Agora, Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que vai concorrer à presidência, mais uma vez concorrer, entre aspas, em 2024. A declaração veio durante um encontro do presidente com soldados russos que lutaram na guerra da Ucrânia. Putin disse que nem sempre teve certeza se iria concorrer, mas afirmou que agora é o momento de tomar uma decisão e que será candidato à presidência. Uma nova vitória garantiria que o presidente russo permaneça no poder até 2030, já que na Rússia um mandato tem duração de seis anos. Lembrando vocês, gente, que Putin está no comando da Rússia, juntando o período em que ele foi primeiro-ministro e nomeou, praticamente nomeou, um outro presidente em seu lugar, ele está no comando da Rússia desde dezembro de 1999, quando ele foi eleito ali e o Boris Yeltsin passou o poder para ele. Então, se ele for eleito até 2030, conquistar mandato até 2030, serão 30 anos de Vladimir Putin à frente da Rússia.